Na vira, o Jeff Jarrett enfrentou o Bob Hulley e perdeu o título intercontinental, perdeu o cinturão de ouro. Entretanto, Jeff Jarrett não se conformou, dizendo que durante a contagem dos 3 segundos, que é esta aí agora, esse momento, ele colocou antes dos 3 segundos o penas cortes. Colocou mesmo, e colocou mesmo. Ele não se conformou, Bob Hulley saiu com o cinto, você viu, e ele levou o Hulley para mostrar que no terceiro tópico já estava com o penas cortes. Protestou, foi para os vestiários, mas o juiz da luta consignou o cinturão que vai ficar esperando a decisão da World Wrestling Federation. Portanto, não temos campeão intercontinental. Portanto, não temos campeão intercontinental.